O solo é o maior patrimônio de um agricultor. Os especialistas ainda reforçam que é onde tudo começa. Mas qual a melhor forma de se ter um bom solo que garanta boa produtividade? Para iniciar o planejamento das lavouras, os engenheiros agrônomos recomendam fazer a análise de solo. E você sabe qual a forma correta de coletar o material para fazer essa análise? É o que nós vamos conferir na reportagem feita pela nossa equipe no município de Cochilha. O laudo de análise de solo emitido pelos laboratórios de análise tem o objetivo de demonstrar a fertilidade química do solo que existe na lavoura. Quando coletada a amostra de solo de forma correta, de forma indicada, conforme os padrões técnicos da Sociedade Sul-Brasileira de Ciência do Solo, esse laudo de análise é a forma mais barata, prática e objetiva de que o produtor conheça a fertilidade do solo e quais são as estratégias que ele deve tomar para corrigir essa fertilidade quando necessário, ou então ainda corrigir limitações relacionadas a acidez química do solo, seja ela em superfície ou em subsuperfície. Então a metodologia que deve ser feita, normalmente o produtor faz após a cultura das lavouras, depois que colhe, então ele faz a amostragem para poder fazer a recomendação de forma adequada. Mas nada impede que, por exemplo, nesse momento aqui do período vegetativo da cultura do trigo, se o produtor, vamos dizer, está um pouco atrasado com a coleta, nada impede ele de vir nesse momento fazer a coleta com o objetivo de recomendar a adubação para a cultura da soja que vem ali no nosso verão. Então a metodologia, ela precisa ser clara, precisa ser conhecida e ela é um pouco trabalhosa. O produtor, ele precisa investir um tempo nesse sentido. Eu diria que se o produtor tiver condições de investir um dia do ano dele, apenas na coleta e na amostragem, na coleta de solo, com certeza ele vai estar ganhando dinheiro. Ele vai estar investindo o adubo no momento certo, da forma correta e com a formulação indicada para aquela cultura, para aquele objetivo que ele tem. E principalmente com os níveis dos nutrientes, respondendo às necessidades nutricionais que a cultura precisa. Então ele vai estar fazendo uma adubação de correção, de manutenção ou de reposição conforme os níveis e os teores dos nutrientes no solo. O engenheiro agrônomo ressalta que a coleta do solo na lavoura deve ser feita em zigue-zague. Ou seja, caminhando por diferentes lados da lavoura para conseguir uma maior diversidade, deixando mais fidedigna a amostra coletada. Rafael, terminada a coleta, então, estamos com a quantidade de terra necessária. Qual o próximo passo? Então agora é o momento da gente desfazer os torrões, esboroar a amostra de solo. Daí a gente precisa sujar um pouquinho as mãos para poder fazer essa pulverização do solo que deve ser feita dentro do balde, evitando-se, assim, perdas de amostra. Nesse momento, Vanessa, é também o momento de nós retirarmos o pouquinho de palha, o pouquinho de raízes que veio junto com a amostra. Lembrando que no momento da coleta nós não devemos fazer essa retirada, porque ali a gente não tem onde largar o resíduo de solo que sai das raízes, né? E o momento de fazer essa separação da palha para o solo é aqui dentro do balde, depois no final da coleta. É feita, então, uma homogenização dessa amostra. Então, depois da mistura do solo, ele já está bem homogêneo, né? E daí, depois dessa mistura, colocamos a amostra dentro do pacotinho amostrador, né? E esse pacotinho, então, ali vai aparecer os dados do produtor, nome do produtor, CPF, localidade, município, matrícula da área, enfim, todas as características, inclusive a profundidade da coleta. Vai para o laboratório e, normalmente, dentro de uma semana, 15 dias, o laboratório emite o laudo e daí é possível, então, fazer a recomendação de adubo e de calcário necessário para a cultura. Sobre o solo estar seco ou úmido para a coleta, Rafael explica. Quando o solo está encharcado, nós não recomendamos a coleta de solo. O ideal é deixar passar para que ele seque, pelo menos um pouco, na lavoura. Um pouquinho úmido não tem problema e daí, se não tem condições de mandar para o laboratório no mesmo dia, se for preciso esperar alguns dias para mandar para o laboratório, que nem todo escritório tem um laboratório próximo, né? Essa secagem, ela deve ser à sombra e, também, com o pacotinho aberto. Nunca fechar o pacote com o solo úmido, porque isso pode induzir a fermentação, isso aí, e essa fermentação vai, então, mascarar teores de enxofre, fósforo, matéria orgânica e outros elementos. Uma última recomendação, então, aos agricultores que acompanharam essa matéria, é que realmente se preocupem com isso, porque vale a pena. É, é uma preocupação fundamental do produtor com a lavoura, né? E esse diagnóstico é a forma mais barata, mais econômica e mais rápida de se verificar as deficiências e potencialidades químicas do solo. Nesse sentido, eu diria que se o produtor, como é um pouquinho trabalhosa essa metodologia, se o produtor destinar um dia do ano dele para fazer esse processo de amostragem e diagnóstico da fertilidade e da acidez do solo, com certeza ele vai estar ganhando dinheiro. Por quê? Porque ele vai estar fazendo investimento no adubo correto, na formulação correta, o técnico também vai saber indicar o corretivo de solo adequado, se esse corretivo deve ter maiores teorias de cálcio ou maiores teorias de magnésio e junto com o próprio corretivo da acidez, ele pode trabalhar com esses dois nutrientes em maior ou menor quantidade, de acordo com a necessidade. Outra questão é o momento e a forma de aplicação. Ou seja, se esse adubo vai ser aplicado antes do plantio ou depois do plantio, ou se vai ser aplicado na linha ou a lanço, uma semana antes, uma semana depois, seis meses antes, enfim. O posicionamento técnico do agrônomo só é possível de ser feito quando ele tem condições de visualizar a fertilidade química do solo através do laudo.